Ponto Rio, se não vem aí na cartão Ponto Rio, para hoje mesmo, senta a palavra para a nossa geração contínua, viu? A polícia é uma razão, a opção real enorme, igual ao governo Ponto Rio. Eu não ia cortar, você não ia cortar. A polícia é uma razão, a polícia é uma razão, a polícia é uma razão. A polícia é uma razão, a polícia é uma razão, a polícia é uma razão. A polícia é uma razão, a polícia é uma razão, a polícia é uma razão. Obrigada. Obrigada.